Música 3, 2, 1, pô, até queria rimar com você Um dia só que eu acho que isso até já sabe É porque eu lembro de você até de outras batalhas Quando você veio cintando até a tal da Maris Só que hoje eu vou te provando, mano Na verdade eu vou te falando que aqui não tem bosta Já que você veio com esse argumento Então hoje eu desprego o salão E hoje o céu vai ficar rosa Falou pra caralho, mas pra você eu finjo demência Você me viu, é claro, eu rimo pra caralho Pra você eu sou uma referência E eu sigo tranquilo mandando meu papo Eu também falei de referência Quem falou disso daí foi o seu parceiro Eu lembro de você na batalha quando foi blasfêmica Que blasfêmica, na verdade eu vou te falando que nisso você erra Até porque se for parte de referência eu vou citar a biasa É ferida e vou citar a guerra E eu não tô nem aí pra quem você vai citar Racionais, tá no meu DNA E o samba é o MC, onde é que vai te matar? Já que você não tá nem aí Na verdade eu vou te mostrando que eu sou muito certeira É claro que você não tá nem aí com a história do S A guerra representa a gente na aldeia E eu represento Para parir Representou na aldeia Satisfação Mas você não representou aí Então eu só tenho que rir É isso, rapaziada Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Sambão Quem acha que o Sambão levou, faz barulho Diferentemente quem acha que foi a Tica que levou esse round, faz barulho Um, dois, três, dois, dois, um E eu rimo aqui no Gubek Aqui, mano, eu sou champ Rimo pra caralho, você vai ter que estudar Porque o rap tá no DNA Só que você nem sabe qual é o beat Por isso eu vou te até explicando uma parada O DJ Diaguinho colocou um bicho saber eu pegar e somar bem aqui na sua cara Então soma mais um pouco, pô, isso daqui é de quebrada Você falar é muito fácil, mas você somando, você não sabe de nada Não sabe de nada, mano, só que é claro que eu vou te impulsar no negócio Já que é questão de somar, você vai muito, você vai andar na sua cara, isso vai ver, mano Eu não entendi nada do que você rimou, por isso que o soma te ganhou E agora, mano, você vai ter que saber muito mais que judô Só que você não me enganou, na verdade, porque você não rimou notinha Você que veio cantando a vitória antes da hora, tá cantando o eco do cu da galinha É isso, é isso, é isso, é isso Vamos para a batalha, filha, gente, vamos para a batalha É isso aí, galera, vamos para a votação O que finalizou foi a Tinker Quem acha que deu o Tinker, direto para a próxima fase, faz barulho Já quem discorde, quer ver o terceiro round Salvador para Sambão Terceiro round na casa Não sei o que, 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 vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tipo assim, ó, Fistel 3 Fistel 3, 2, 1, rima E agora eu começo Pode falar que a sua que tem de todos meus dias lento E eu ganho isso, é verso por verso, rima por rima Samba é MC, rima do é só obra prima Eu sigo tranquilo na minha vida Só que aprendi a contar Na verdade eu vou te falando Aqui é no compromisso Até porque, meu irmão, você pode parar de gritar Eu acho que cê não entendeu que o meu ouvido não é penico Aqui eu ouvi muita merda Por isso que eu sigo no pique de atleta O meu ouvido que não é penico Porque você, irmão, calada é uma poeta Isso aqui não Na verdade eu vou te explicando Aqui uma parada É claro que a gente eu tô tendo que ouvir muita voz A nossa é somente aquilo que você fala E aqui eu sigo Tá ligado, sou esperto E eu sou muito astuto A minha bolsa serve pra alguma coisa Já a sua não serve Nem mesmo pra adubo Só que na verdade não Eu acho que eu tô te falando que cê se engana E claro, vou pegar o seu adubo Vou usar pra montar umas velas lindas Só que nem ela tem um planta É, é claro que plantou, pô Você que tá passando visão de loque Plantou a semente Que é o seu marro Hoje eu sou o puto mais bonito Nesse hip-hop Na verdade não Eu vou te falando, mano, que você é só um esgob Você não plantou rima Você não plantou nada Por isso, se ela tem, cê só colhe o que cê planta Barulho pra batalha Vamos pedir de novo, galera Barulho pra batalha Não sai, não sai disso, pô Tem que passar, mas se vocês quiserem ver Rima boa Se eu quiser ver rima boa Vamos que vamos Quem finalizou A minha esquerda, Tinker Quem acha que Tinker levou Faz barulho Diferentemente, quem acha que foi o Sampão Que levou, faz barulho Obrigado Obrigado Obrigado.